Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um haul da Body Shop e isto são coisas que eu tenho acumulado ao longo do tempo. Acho que as mais recentes eu comprei há cerca de duas semanas. Portanto, eu tenho gostado destes produtos, exceto um. Eu vou vos contar tudo no vídeo, portanto, vamos começar. Eu tenho aqui três produtos de banho para vos mostrar. O primeiro é este que já bateu quase no fundo. É o Satsuma Shower Gel e cheira tão bem. Tem um cheiro cítrico e, a sério, cada vez que eu uso este gel, há vontade de comer uma laranja ou uma tangerina, porque é mesmo muito bem. E, cada vez que eu utilizo, sinto que tenho mais energia. É muito fresquinho. Eu tenho gostado muito. Assim como este, que é o Honey Mania Shower Gel, mas este eu prefiro utilizar quando está mais frio, porque tem um cheiro mais quente, mas é muito bom, igualmente. E eles fazem, assim, uma espuma muito boa, muito suave e eu gosto muito de utilizar. Estes dois aparecem com este esfoliante, que é também da mesma gama Satsuma. É o Satsuma Body Polish. Eu já falei dele num dos favoritos do mês. E ele é muito suave a esfoliar a pele. Vocês sabem quando compram aqueles esfoliantes que têm as partículas, são muito grossas e quase que arranham a pele. Este não faz isto. Eu costumo aplicar isto uma vez por semana e a minha pele fica mesmo suave e depois pronta para receber o creme hidratante. Portanto, a sério, Body Show, apostate, parabéns no que toca a produtos para o corpo, porque eu estou a amar. Só me falta experimentar as manteigas corporais, as soluções, porque não tenho nenhuma. Mas a nível de gel... de gel? A nível de gel de douche e de esfoliante, estou a adorar. Eu tenho aqui alguns produtos cuidadosos de rosto. Eu vou começar por aquele que eu não estou a gostar muito, que é esta máscara, a Drops of Youth Bouncing Sleeping Mask. E eu não estou a gostar muito disto. Ela tem uma textura assim, gelatinosa. Vocês aplicam e é suposto irem dormir com isto, mas eu não sei, não tenho feito nada de especial pela minha pele. A minha pele é seca, é desidratada e isto é suposto dar mais hidratação à pele, mas eu não sinto nada e até sinto que quando aplico a minha pele fica assim, meia pegajosa e no outro dia a seguir não noto muita diferença, portanto eu até paro de usar. E se vocês têm esta máscara, digam nos comentários se sentem o mesmo ou se têm gostado, se têm estado a gostar dela ou se eu estou a fazer algo errado porque eu não vejo efeitos nenhum com esta máscara e é um bocado... Fiquei um bocado triste porque estava com grandes expectativas, mas... É um... não, não. Eu tenho aqui três produtos da gama Vitamina E e tenho gostado muito. O primeiro é este tónico hidratante e ele é bastante suave, não repuxa a pele, não a deixa seca porque também não tem álcool e eu o utilizo sempre depois de fazer a minha double cleansing porque eu utilizo um cleansing balm e um cleansing oil que vou falar a seguir e para ter certeza que o cleansing oil foi totalmente retirado, eu aplico o toner e sai tudo a minha pele está limpinha, pronta a receber os outros produtos e também tenho utilizado este esfoliante que é o Cream Exfoliator, ele é muito gentil, muito suave, muito hidratante também e eu utilizo uma a duas vezes por semana e sinto que limpa muito bem em profundidade a minha pele ajuda com poros obstruídos, portanto eu tenho gostado muito destes dois mas aqui a estrela da gama e eu acho que já todas conhecem, é o Vitamina E Overnight Serum in Oil e este é muito bom. Eu já vou no meu terceiro frasco e ele é assim, com conta-gotas e este, a sério, isto é muito bom. Se vocês têm pele seca, desidratada, isto é, a sério, magia num frasco, a minha pele fica tão suave no dia a seguir eu costumo, se a minha pele estiver mesmo muito seca, eu aplico o serum e depois o creme hidratante por cima e no dia a seguir tenho a pele tipo rabinho de bebê. Mas se a minha pele estiver assim, seca, mas normal eu aplico só isto e isto é fantástico, a minha pele fica mesmo iluminada e bastante suave e eu estou a adorar. Eu faço sempre double cleansing e em primeiro lugar utilizo este cleansing butter que é chamomile sumptuous cleansing butter, que é um cleansing balm e ele é muito bom, muito hidratante, retira muito bem a maquilhagem mas eu não utilizo isto sozinho. Primeiro porque ele contém sheer butter e sheer butter pode causar regaços na pele principalmente se vocês tiverem pele acneica ou pele oleosa e eu retiro sempre isto com uma face cloth ou uma... aquelas toalhas de flanela próprias para rosto e o que eu faço é, eu retiro um bocadinho aqueço entre as palmas da mão, aplico no rosto seco e eu vejo que isto comece logo a desfazer a maquilhagem depois com água quente e com a toalha, retiro tudo e aplico este cleansing oil que todas vocês já conhecem que é o chamomile silicone cleansing oil, aplico isto porque o que acontece, eu vou-vos explicar é que se vocês já utilizarem este cleansing balm, isto vai deixar uma película e a película é um bocadinho gordurosa e como já disse, se vocês tiverem pele com tendência acneica ou oleosa, isto pode agravar o problema portanto, eu mesmo não tendo este tipo de pele, eu retiro sempre com a toalha e utilizo sempre este a seguir e este óleo é muito bom, retira muito bem qualquer tipo de maquilhagem e deixa a pele muito suave e hidratante e eu retiro novamente com a toalha, portanto, a sério, estes dois têm sido os meus favoritos e eu tenho gostado muito como a minha pele tem estado, eu sei que houve uma face, e eu até partilhei no Facebook porque a minha pele estava o caos e eu nunca tive problemas de borbulhas, nada disso mas houve um mês em que toda esta zona estava inflamada e eu tinha borbulhas, aquelas interiores tinha borbulhas exteriores, tinha borbulhas, a sério, estava horrível e foi um problema hormonal portanto, eu tenho utilizado estes dois produtos que são muito suaves e tenho gostado, não tenho tido problemas nenhum alguns, fingers crossed, a ver se não acontece nada, mas tenho gostado muito e aconselho outro produto de rosto é este, que é um Energizing Face Spritz, que é da linha Vitamina C e é sério eu tenho gostado muito deste, isto é como um shot de energia, assim, nesta garrafa isto serve para refrescar a vossa pele, eles têm propriedades para fixar a maquilhagem, mas eu não acho mas para refrescar a pele e para dar um boost de energia, isto eu acho e consigo ver os efeitos por exemplo, a minha pele está assim e imaginem que eu agora estava bastante cansada eu fazia isto, deixava secar, isto era tão bem e depois o que faz é, a pele fica com um glow muito bonito e eu levo sempre isto comigo, porque normalmente quando estou trabalhando, como trabalho várias horas seguidas ao fim de 5 horas, já sinto que estou a ser um bocado cansada aplico isto e estou pronta para ir e ir para mais umas horas e isto tem gostado muito se vocês já utilizaram este produto, digam-me nos comentários abaixo mas ele é muito bom e eu não saio de casa assim o último produto que tenho para vos mostrar é este perfume em óleo e digam-me lá que este trasquinho não é a coisa mais querida de sempre é tão pequenino, olha e ele não tem álcool porque é um perfume em óleo e o cheiro é muito mais intenso e dura bastante tempo na pele eu tenho gostado muito o meu é de jasmim e a sério tem um cheiro tão assim, tão adulto e não sei tem um cheiro muito bom e eu sou péssima de escrever cheiros ele vem assim com este aplicador vocês aplicam nos pulsos aplicam assim aqui por trás da orelha e ele vai durar muito tempo o Fábio diz que adoro este cheiro ele é mesmo muito bom tem um cheirinho talvez não seja um cheiro mais fresco para o verão mas é muito, muito bom um cheiro assim maduro assim vocês sabem o que eu costumo dizer muitas vezes que o meu perfume da Victoria's Secret é o perfume da sedução e este perfume também pode ser o perfume da sedução mas é uma sedução mais madura assim mais sensual assim como já temos uma certa idade uma certa maturidade mas sério, eu tenho adorado este perfume e estou a gostar ele anda sempre comigo na mala e acho que vou à Body Shop vou comprar mais porque tenho adorado este perfume em mim e este foi o haul da Body Shop eu espero muito que tenham gostado e digam-me nos comentários qual é que é o próximo produto que eu devo experimentar e qual é que é o vosso produto assim favorito mesmo um top da Body Shop e deixem-me agradecer porque já somos 8 mil no Facebook 3 mil no Instagram e quase 4 mil aqui no Youtube e eu estou muito contente por estarem a gostar do que eu tenho gostado de fazer e espero que fiquem aí por muito, muito, muito tempo e mais uma coisa como não saiu o vídeo na terça vai sair um vídeo talvez sexta ou sábado portanto eu espero muito que gostem e vejam-nos na sexta ou na sábado beijinhos